Olá, eu sou o João Nazarine e hoje eu trago pra vocês um vídeo sobre livros raros. Eu quero mostrar pra vocês alguns dos meus livros raros, são seis mais ou menos que eu tenho certeza que são raros. Talvez eu tenha mais algum livro raro aqui na estante? Talvez. Mas hoje eu quero mostrar só aqueles que eu tenho certeza, porque eu não fico pesquisando esses aqui o tempo todo. Muito raramente eu pesquiso um dos livros que eu já tenho na coleção pra saber se tá raro ou não. Então esses aqui eu comprei eles já raros. E além de mostrar eles, eu também quero dar algumas dicas de como vocês podem comprar livros raros com maior facilidade e também pagando barato. São dicas muito importantes, principalmente se você tá procurando um livro raro. Mas se você tem coleção de livros, é muito provável que em algum momento você vai se deparar com um livro que tá esgotado, que você não consegue encontrar em lugar nenhum. E eu quero dar algumas dicas pra talvez te ajudar um pouco, né? Mas antes de mostrar os livros, eu quero pedir pra vocês ficarem até o final. Porque eu tenho a surpresa que eu prometi no último vídeo, né? No último vídeo eu disse que quando a gente chegasse em 400 inscritos eu tinha uma novidade pra contar. Então esperem até o final do vídeo. Enquanto isso já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E vamos mostrar os livros que eu sei que vocês estão aqui pra isso. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar é Clube da Luta, nessa edição do Colecionador. E essa edição, ela é metade o livro, a história mesmo. E a outra metade é o roteiro do filme. Só foram feitas 10 mil cópias desse livro. E esse aqui é o 9.923. Eu espero que dê pra ver aqui. É um livro muito bonito, tem várias artes aqui. Ele tem um acabamento bem interessante. Isso aqui é tecido e tá um pouco sujo. E aqui é aquele papel paraná, sabe? É um papelão mais grosso e cinza. É muito bonito. Parece que é grafite isso aqui, né? É um acabamento de muito bom gosto. A Leia fez um baita trabalho nesse livro. E esse livro, quando eu comprei, ele já estava raro. Já tinha saído do estoque há alguns anos. Só que eu encontrei ele na feira do livro. Que tem no shopping da minha cidade. A livraria do shopping organiza. Uma ou duas vezes por ano. E eu encontrei lá e eu paguei só 35 reais. Foi um baita achado. Na época eu não estava procurando por ele. Eu simplesmente passei por lá e ele estava lá. Eu acho que eles tinham um estoque especial só pra feira. Porque eu só encontrei esse livro duas vezes. E foi nas feiras. A minha colegação estava bem no início. Quando eu comprei ele. Eu comprei ele em 2020. Mais ou menos por setembro, se eu não me engano. E foi uma baita aquisição. Porque eu gostei muito. Eu li ele. Eu acho que isso tornou favorito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Scooby. Deixa eu ver se ele está nos favoritos. Eu gosto muito dele. Ele tem um ritmo bem interessante. É, ele está nos meus favoritos. Eu sabia que tinha marcado ele. Clube da Luta. Edição do colecionador. É provavelmente um dos mais raros. Não. É provavelmente o mais raro que eu tenho na minha coleção. Porque esse aqui eu sei que só foram feitos os 10 mil. Os outros eu não sei quantos foram feitos. O próximo livro que eu quero mostrar aqui é... A Assombração da Casa da Colina. É um livro que eu adquiri esse ano. A maioria dos meus livros raros, na verdade, foi adquirido esse ano. Eu acho que o único que não foi adquirido esse ano foi Clube da Luta. E A Assombração da Casa da Colina, na verdade, eu não sabia que ele era raro quando eu comprei. Eu tinha acabado de assistir a série, que é A Maldição da Residência Hill, na Netflix. Eu assisti no último Natal. Eu literalmente assisti no dia do Natal. Eu maratonei ela no Natal e eu acho que no dia 26 também. Ou foi no dia 24 e dia 25. Eu não tenho certeza. Mas ou foi no dia 24 e 25 ou 25 e 26. Eu não tenho certeza. Mas eu maratonei aquela série. Eu amei muito aquela série. É sério. Eu criei uma obsessão depois com o diretor da série, que é o Mike Flanagan. E eu comecei a assistir todos os projetos dele que eu podia. Eu assisti já todos os projetos que ele tem na Netflix. E eu tô procurando pra assistir os filmes que ele fez antes de ter o contrato com a Netflix que ele fez com outros estúdios. E eu amei o jeito que ele tem de contar histórias. É claro que eu não gostei de todos os projetos dele. Mas a maioria eu amei. Eu gostei muito. Ele é tipo o Stephen King, só que dos filmes e séries pra mim. Sério. Tá, mas eu tinha maratonado a série, Voltando ao Santo. E eu fiquei com muita vontade de ler o livro. Eu ainda não li. Só que quando eu comprei, eu não sabia que ele era raro. Eu procurei na Amazon e eu não gostei da capa que eu vi. Que era bem feinha. Que é a edição atual. Só que eu também achei essa edição. Só que eu encontrei só ela usada. Eu não sabia se era raro ou não. Mas o preço estava bom e eu comprei usado mesmo. Depois que eu comprei, eu fui pesquisar mais e descobri que era uma edição rara. Esse livro aqui, eu acho que ele é de... Deixa eu ver que ano que ele é. Ele é de 2018. Ele tem bem poucas marcas de uso, assim, de problemas. Eu acho que ele nunca foi lido, porque não tem nenhum tipo de orelha, nada. Só tem algumas poucas manchinhas aqui no corte dele. Mancha de oxidação, coisa normal do livro, assim... Quem tem livro sabe que com o tempo ele vai amarelando um pouquinho. E esse aqui tem umas manchinhas, umas pintinhas de oxidação. Só isso. Ademais, ele está perfeito. Todos os livros que eu tenho, eles estão em perfeito estado. Só esse aqui. Esse aqui, na verdade, é o mais surradinho, né? E ele só tem marca de oxidação mesmo. O próximo livro que eu quero mostrar aqui é A Noite dos Mortos Vivos. Nessa edição super chamativa. É muito difícil você olhar pra ela e não chamar a sua atenção. Você gostando ou não, ela vai chamar a sua atenção. E uma das coisas mais interessantes sobre essa edição é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver isso aqui? Ó, vou colocar contra a minha camiseta que é mais clarinha. Eu passo a minha mão aqui. Vocês podem ver que ele é furado. É um furo real isso aqui. Ele atravessa o livro todo. Eu posso passar um lápis aqui pelo livro todo. E isso foi o que mais me chamou a atenção nessa edição. Até eu descobrir que isso aqui era um furo real, eu não tava dando muita bola. Até porque já era um livro esgotado, eu nunca fui muito atrás dele. Mas depois que eu descobri que isso aqui era um furo real, eu fiquei... Meu Deus, eu quero um livro furado. Pra quê? Não sei, mas eu quero. É esse tipo de coisa que só o colecionador entende que de vez em quando a gente adquire umas piras assim, que não fazem o menor sentido, mas a gente quer. Então, eu quis e foi muito difícil eu conseguir ele. Porque usado ele era muito difícil de encontrar. Era muito raro mesmo, nem mercado livre, nem nada. E quando encontrava era tipo uns 300 reais. E eu definitivamente não ia pagar 300 reais em um livro furado. Ou inteiro. E livro nenhum eu acho que eu pagaria 300 reais. Muito difícil. A menos que fosse tipo, sei lá, uma edição autografada de Itchacoisa pelo próprio Stephen King e ainda com a dedicatória pro meu nome mesmo. Lá escrito João Lanzarini by Stephen King. Pronto. Nesse livro talvez eu pagasse até mais do que 300 reais. Mas em um livro que não é assinado pelo Stephen King, eu acho que não. Eu acho que eu não pagaria 300 reais. Esse livro eu paguei por volta de 60 reais. Talvez no máximo 80 com o frete. Mas eu não lembro direito quanto que foi. Eu esqueci de anotar. Daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas de como vocês conseguem pagar barato nele. Mas eu paguei 60, no máximo 80 reais, contando com o frete. Em um livro que custa geralmente 300. Então, acho que foi um baita negócio. E foi uma bela aquisição. Porque é um livro realmente muito raro, muito difícil de encontrar. O próximo livro também é um livro da Darkseid. A Darkseid gosta de fazer livro raro. De deixar livros raros. Porque de vez em quando ela simplesmente para de publicar um livro. Passa um tempão e ela volta. Ela gosta de fazer isso. O livro que eu tô falando é Rex. É a história de uma bruxa. Esse realmente foi um livro que eu fui atrás por causa da história. Por causa da sinopse dele que me encantou muito. Que me chamou muita atenção e eu tenho muita vontade de ler. Não é que nem a noite dos mortos-vivos que eu fui atrás mais por causa da edição do que da história. Apesar de eu ter me interessado pela história. Eu não teria comprado se não tivesse me interessado. Mas o que me chamou a atenção primeiro foi a edição. Esse aqui o que me chamou a atenção primeiro foi a história. Foi a sinopse. E o Stephen King eu acho que tem um blurb aqui. Isso é totalmente brilhante e original. O Stephen King. Foi o Stephen King que falou. E o George R. R. Martin. Ele falou Rex é assustador e emocionante. É a história de uma bruxa. Tem uma bruxa nessa cidade. E eles tem um aplicativo pra rastrear a bruxa. E eu não lembro muito da sinopse. Mas eu sei que isso é muito interessante. E me chamou muita atenção. E eu procurava, procurava, procurava esse livro. E ele estava esgotado. A mesma coisa do outro. Quando eu encontrava. Ele estava por uns 300 reais. Então eu não ia comprar por 300 reais. Quando eu finalmente encontrei esse aqui. Também por uns 60 reais. Contando com o Fred. Esse aqui foi mais barato do que o outro ainda. Então eu comprei na hora. E é um livro que eu estou louco pra ler. Eu não lembro se eu consegui encaixar ele na TBR desse ano. Deixa eu até olhar aqui se ele está no TBR. Eu ainda não consegui encaixar ele na TBR desse ano. Mas com certeza se eu não conseguir ler esse ano. Vai seguir do ano que vem. Porque eu fui. Porque eu tive que correr muito. Pra conseguir esse livro. Foi muito difícil encontrar ele. E eu quero muito descobrir essa história. Porque realmente me parece muito interessante. Os próximos dois livros da lista. São do mesmo autor. E eu desconfio que. Eles estejam raros. Por algum motivo de contrato. Que tenha acabado. Que são os livros. Do Blake Crouch. São os dois livros. Matéria Escura. E Recursão do Blake Crouch. O primeiro que eu comprei foi. Matéria Escura. Foi o primeiro que eu me interessei a ler dele. Eu também. Eu comprei quase todos esses aqui. No começo desse ano. Então. Nenhum aqui foi lido. Exceto Clube da Luta. Que eu já tinha fazia algum tempo. Aquele ali eu li. Só que Matéria Escura. Quando eu me interessei por ler ele. É um livro de ficção científica. Eu gosto bastante de ficção científica. Sempre gostei. Só que. Quando eu ouvi falar dele. Eu ouvi. Ouvir tudo o Geek Freak falando. E muitas outras pessoas. Que é um livro muito bom. E tal coisa. Só que quando eu fui procurar. Para comprar. Não encontrava. De jeito nenhum. E quando eu encontrava. Era tipo. 150 a 200 reais. Era muito caro. Até que eu. Esperei. 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 Até que eu encontrei ele por. Sei lá onde. 50 reais. 60. Não tenho certeza. Isso contando com o frete. Então. Eu comprei ele. Assim que eu pude. Assim que caiu na loja. Eu comprei ele. A mesma coisa com Recursão. Estava ainda mais raro. Do que. Matéria Escura. Eu imagino que seja. Porque Recursão. Deve ter tido. Uma tiragem menor. Do que Matéria Escura. Apesar de ter feito muito sucesso. Eu sei que Matéria Escura. Fez. Um sucesso muito maior. Eu acho. Na minha. Concepção. Acho que sim. Porque eu vejo muito mais gente. Falando de Matéria Escura. Do que de Recursão. Então. Eu acho que. Foi por isso que foi mais difícil de encontrar. Ele tem um acabamento. Um acabamento maravilhoso. É super reflexivo. É bem. É bem interessante. Eu não sabia que ele era. Tão reflexivo assim. Talvez não dê para entender isso no vídeo. Mas. Pessoalmente. Quando ele chegou. Eu fiquei. Meu Deus. Ele é muito brilhoso. Ele realmente tem muito verniz. Ele é super brilhoso. Parece. Sei lá. Tipo. Uma capa de revista. Sabe. Ainda mais brilhoso. Que capa de revista. Na verdade. São poucos livros. Que são tão reflexivos. Assim. A maioria dos livros. Não é tão reflexivo. E. Eu acho que esses livros. Estão raros. Porque deve ter acabado. O contrato da Intrínseca. Com o Blake Crouch. Porque não tem outra explicação. Para os dois sumirem ao mesmo tempo. Só tem mais um livro. Que a Intrínseca está publicando. E que não é um livro. 100% do Blake Crouch. Tem vários contos. De outros autores também. Então. Eu imagino que aquele. Não seja afetado pelo contrato. Seja um contrato diferente. Só que eles ainda estão. À venda no Kindle. Então. Se você tiver um Kindle. Ou você pode ler no aplicativo. Do Kindle também. E quiser ler eles. Ainda pode. Agora. Eu quero dar algumas dicas. Para você. Que está procurando. Um livro raro. E não consegue encontrar. A primeira dica. Que eu tenho aqui. Anotada. É. Procure pelo ISBN. O que é o ISBN? É um código. Que tem nos livros. Cada livro tem. Um ISBN diferente. É como se fosse o CPF do seu livro. Não é cada livro. Cada volume. É cada edição. No caso. Aquela edição rara. Que você está procurando. Tem esse numerozinho aqui. Você anota esse número aqui. E procura. Por esse nome. Em vez de procurar pelo nome do livro. Isso vai te ajudar. Quando você estiver. Estiver procurando um livro. Que tem mais de uma edição. Você por exemplo. Está procurando um livro. Que tem 3, 4 capas. Ao longo dos anos. Então. Se você procurar pelo ISBN. Ao invés de procurar pelo nome. Vai ser muito mais fácil encontrar ele. Você pode encontrar o ISBN. Em alguns sites. Eu sei que na Amazon. Se você procurar lá. Descer lá na Amazon. Você vai encontrar o ISBN. Lá. Onde tem informação de quantas páginas. Da editora. Do nome do autor. Esse tipo de informação. Lá vai ter o ISBN. Tem dois tipos de ISBN. Um com 10 números. E um com 13. Eu não sei qual é o mais fácil de procurar. Mas a princípio. Qualquer um deles vai funcionar. Quanto a onde procurar livros raros. Eu costumo comprar na Amazon. Pelo Marketplace. Mas você também pode comprar pelo estante virtual. E uma dica extra que eu tenho. É procure no Facebook. No Marketplace do Facebook. No momento. É o único motivo. Por eu ainda ter o Facebook. E usar ele. É procurar no Marketplace. Livros usados. Porque assim você consegue comprar livros usados. De dentro da sua cidade. De pessoas que estão. Estejam vendendo os livros. Então de vez em quando. Eu entro no Facebook. Só para ver o Marketplace. Para ver se tem alguém vendendo algum livro que eu queira. Na minha cidade. Fica muito mais fácil. A questão de frete. Fica mais barato. Porque geralmente. Você vai combinar um lugar. Com a pessoa para trocar. Então. Fica muito melhor. Para você comprar livros usados. Claro que vai depender do tamanho da sua cidade. Talvez a sua cidade não tenha tantas pessoas que leiam. Então vai ser mais difícil. Mas para cidades médias. Para grandes. Vai ser mais fácil. Você comprar um livro. Pelo Facebook. Você manda mensagem para a pessoa. Que está vendendo um livro lá. Que você quer. E vocês combinam. Vocês podem negociar preço. Vocês conseguem combinar um lugar. Para você se encontrarem. Para você. Pegar o livro. E pagar a pessoa. Então. Eu já consegui. Acho que. Quatro livros. É. Foram quatro livros que eu comprei assim. Foram todos da mesma pessoa. Na verdade. E eu paguei tipo. Cinco reais. Em um livro usado. Foram dois livros que eu paguei. Cinco reais cada um. E os outros dois. Eu paguei. Oito reais cada um. Então foi um baita negócio. Mais uma dica que eu tenho para vocês. É. Usarem um site. Que rasteie os preços para vocês. Eu uso o Kipa. Eu não sei se existem outros sites. Ou outros apps. Eu nunca pesquisei por isso. Quem me recomendou. Me recomendou não. Ele recomendou em vídeo né. Foi o Victor do Kick Freak. Eu vi ele recomendando. Acho que foi no grupo do Telegram. Que ele tinha. E ele recomendou o Kipa. Porque no Kipa. A gente consegue. Monitorar o preço do livro. Tem um gráfico lá. Ao longo do tempo. Então você consegue ver. Quanto que aquele livro estava custando. Um mês atrás. Dois meses atrás. Um ano atrás. Ou desde o lançamento dele. Então fica melhor para você acompanhar em promoções. Por exemplo na Black Friday. Eu vou lá. Vejo quanto que o livro está na Amazon. E vou dar uma olhadinha no Kipa. Para ver se está realmente mais barato. Porque você consegue ver. Quanto que o livro estava na semana passada. Ah na semana passada ele estava mais barato. Então não é uma promoção verdadeira. A Amazon aumentou o preço dele. Em vez de diminuir. Ou a mesma coisa. As vezes eu vou lá. E o preço estava muito alto. E na promoção realmente está valendo a pena. Daí eu compro. É um parâmetro muito importante. Para você não pagar a mais por livro. Só porque tem o selinho da promoção. Porque as vezes acontece. E também você consegue. Colocar alertas para os livros que você quer. Vários dos livros aqui. Na verdade a maioria deles. Eu fiz isso. Eu coloquei lá que eu queria pagar. Menos de 100 reais pelo livro. E quando apareceu uma oferta. Por menos de 100 reais. Ele já me mandou uma notificação no celular. Olha dizendo. O livro que você quer. Está pelo preço que você quer pagar. Ele também manda para o seu e-mail. Se você tiver uma conta. Mas o mais fácil. É realmente colocar um alerta. Para ele vir no seu celular. Que daí. Na hora que caiu. Eu lembro que eu fiz isso com recursão. Eu fiz isso com matéria escura. Eu fiz isso com a noite dos mortos vivos. E eu fiz isso com o Rex. Então. No momento que o livro caiu na Amazon. Que alguém cadastrou ele lá. Para vender. Abaixo daquele preço que eu coloquei lá. Que era 100 reais. Ele já me mandou uma notificação. E na hora eu já abri a Amazon. Para comprar. Porque realmente eram livros que eu estava atrás. Há muito tempo. E eu tive essa paciência de esperar. Então na hora que finalmente apareceu. Eu comprei mais rápido que eu pude. E a última. E talvez a mais importante das dicas. É tenham paciência. Se você pode pagar 300 reais num livro. Raro. Então. Não precisa ter tanta paciência. Mas se você não pode. Se você quer esperar um preço mais barato. Realmente tenha muita paciência. Porque às vezes você vai ficar meses esperando. Como eu fiquei meses esperando por vários desses livros. Até que eles chegassem no preço que eu queria. Então. A principal dica é. Tenham paciência. Porque às vezes demora. E. Talvez nunca aconteça. Só que se vocês tiverem um pouco mais de paciência. Tem uma boa chance de vocês conseguirem uma faeta melhor. Como eu consegui. Em todos esses que eu mostrei. E como eu prometi no último vídeo. Eu tinha uma surpresa para vocês. Quando a gente chegasse em 400 inscritos. E a gente chegou. Nesse momento. Eu acho que a gente está com uns 420 inscritos. A última vez que eu vi. Eu demorei um pouco para fazer o vídeo. Então. Já faz algum tempo. Que a gente passou de 400 inscritos. E a surpresa. Era que eu vou fazer um sorteio. Quando a gente chegar em 500 inscritos. Para participar. Vocês tem que preencher o formulário. Que está aqui na descrição do vídeo. Vai ser um sorteio de 50 reais. Em livros na Amazon. Precisa ser um livro. Vendido e entregue pela Amazon. Precisa estar no Prime. E. É basicamente isso. Não pode passar de 50 reais. É pouquinha coisa. Eu sei. Mas. É a minha forma de agradecer. Por vocês. É bom lembrar que eu não ganho nada. Com esse canal por enquanto. Então. Se vocês puderem me ajudar. A realizar esse sorteio. Comprando com o meu link da Amazon. Aqui na descrição. Isso vai me ajudar muito. E. É muito bom ter vocês aqui. Vamos rumo aos 500 inscritos. E. Por que não muito mais depois. Mas. É realmente muito bom ter vocês aqui. Eu gosto de saber que tem gente me ouvindo. Enquanto eu estou falando sozinho com uma câmera. E. Eu nem sei mais o que dizer. Se inscrevam. Deixem o like. Ativem o sininho de notificações. Para receber o conteúdo. Assim que ele for publicado. E. Tchau. Tchau.